Com é a galera, do bloco de hoje eu vou mostrar como remover a conta Google do Xiaomi Redmi 10C método atualizado em meu i14 Android 13 método super simples, a gente não vai precisar de utilizar outro aparelho para esse método aqui esse método aqui já soluciona o problema quando não ativa o TalkBake, quando não abre o teclado para ativar o TalkBake quando não abre as configurações ou não abre os apps né e quando não aparece aquela opção nativa de segundo espaço, beleza? Lembrando que esse método também serve para o Note 12, o Note 12 Pro, serve para o Poco X5 Pro e qualquer outro Xiaomi que esteja atualizado no meu i14 no Android 13, beleza? Deixa eu só mostrar para vocês que está bloqueado aqui O que nós vamos precisar para esse desbloqueio aqui? Aparelho carregado até no mínimo 60% de carga, porque no final do procedimento a gente tem que restaurar para os padrões de fábrica conectado a uma rede Wi-Fi com acesso à internet e vamos precisar de um chip com o pin ativo, beleza? Aqui eu vou estar utilizando um chip da TIM, tá? Então meu pin padrão é 1010 Se o seu for vivo, claro, qualquer outra operadora, pesquisa aí, dá um Google aí, pesquisa aí e vê qual que é o pin padrão da operadora de vocês Show? E se você nunca trocou também o pin, né? A gaveta me mordeu aqui para tirar aqui, mas consegui tirar a gaveta aqui do chip Enfim, vamos dar continuidade ao nosso desbloqueio aqui de conta do Google do Redmi 10C no meu i14 Android 13 O que a gente vai fazer? Vamos voltar aqui para a tela inicial, na tela da meu i14 e lá a gente vai introduzir o nosso chip, beleza? A gente para aqui Então a gente vai ativar o pin no chip, tá? Ativou o pin aí no nosso chip A gente vai colocar na gaveta e vamos introduzir nessa tela inicial aqui, ó A gente coloca, aguarda um pouquinho porque demora um pouquinho a leitura, tá? Ó, show! Feita a leitura aqui, eu vou digitar o pin padrão No meu caso aqui é o 10AIS, lembrando que é TIM, tá? A gente vai, né, clicar na setinha aqui Ele vai trabalhar essa tela, então muito cuidado para não encostar, tá? Porque a gente tem que descer a barrinha aqui, ó Das notificações do lado esquerdo aqui, tá? Lembrando que é desse lado aqui, show! Feito isso aí, a gente clica aqui nesse cadeado com essa engrenagem A gente vai clicar aqui Vamos em notificações de apps Eu clico aqui Ele vai carregar os apps, a gente desce tudo aqui, ó Até YouTube Então eu clico aqui em YouTube Desço novamente até configurações adicionais no app Eu vou clicar aqui Ele já vai cair direto nas configurações do YouTube Caso não caia aqui direto, abra o app do YouTube O que vocês vão fazer? Clica naquele íconezinho, né? Onde seria a foto do log Clica lá e vai ter as configurações Clica em configurações E aí vocês vão estar nessa mesma tela que eu estou aqui Show! Bom, nessa tela é só clicar em sobre Vamos em termos de serviço do YouTube Ele vai abrir o Chrome Se abrir a Umbi aí também não faz diferença, tá? Vamos clicar aqui, ó Usar sem uma conta Clica aqui em não Não faz diferença E aqui na barra de pesquisa, na URL Vamos digitar o nome do canal aí, ó Bering Tech E a gente dá um i aqui no Teclap Vai ser o primeiro site aí Beringtech.blogspot.com Eu vou abrir ele Vamos aqui em leia mais Vai abrir os nossos links aí E aqui, ó Vamos procurar essa opção aqui, ó Open Settings, tá vendo? A gente clica aqui em Open Settings Ele vai abrir as configurações do aparelho Aqui nas configurações Vamos aqui, ó Descer até Apps Eu clico aqui em Apps Vamos em Gerenciar Apps E tem que aparecer essas duas opções aqui, ó Atualizações ou Encontrar Aplicativo Tanto faz, tá? Podem clicar em qualquer uma Se o seu não aparecer essas opções aqui Vocês vão fazer o seguinte Vão olhar na descrição aí que tem o método Note 12 Também na MIUI 14 e Android 13 E o Note 11 na MIUI 13, beleza? Então se não aparecer esses aplicativos aqui Faça um desses dois métodos aí Que vai dar bom, tá? Te indico primeiro a fazer o Note 11 Que tá quase que universal aí pra qualquer MIUI Show? Bom Vamos dar continuidade no vídeo aqui, né? Então eu vou clicar aqui em Encontrar Aplicativo ou Atualizações aí Tanto faz, beleza? Ele vai carregar aí E se aparecer alguma propaganda Ou pedido de atualizações Vocês fecham, beleza? Pode ser que eles peçam pra atualizar aí O aplicativo Então vocês fecham no xizinho aí Aqui, ó Na barrinha de pesquisa Vamos pesquisar por Activity Launcher Já até apareceu ali, ó Essa opção aqui, ó Activity Launcher A gente vai clicar É esse ícone aqui Esse foguetinho aqui A gente vai clicar pra instalar E se o seu também não instalar por aqui Novamente Faz o método Note 11 aí Que vai dar bom A gente utiliza um outro aparelho Pra poder instalar o Activity Launcher nele Beleza? Esse método aqui é mais rápido E se tiver mais atualizado Instalado aí A gente vai clicar em Abrir A gente clica aqui em OK Ele vai carregar os apps aí do aparelho A gente aguarda um pouquinho Bom, apps carregados Ele vai liberar essa lupinha ali em cima Eu vou clicar nessa lupinha aqui E aqui vamos digitar o segundo espaço Eu gosto de fazer assim Apago aqui e dou um pesquisar Porque aí vai ficar só o que tá relacionado ao segundo espaço Tá vendo? E vai ser essa opção aqui, ó A terceira de baixo pra cima aqui, né? A antepenúltima Impressão digital do segundo espaço Eu vou clicar nela Aqui a gente clica em Pular A gente aguarda um pouquinho Que ele volta pra tela da MIUI E depois carrega, né? As configurações do aparelho aqui, ó Então a gente aguarda um pouquinho Ó Vai ficar dessa forma aqui Se o seu não aconteceu isso Novamente faz o Note 11 aí, beleza? Faz o Metro Note 11 que não tem erro Bom, aqui o aparelho já tá sempre desbloqueado Mas aí tem o Mac City O que a gente faz? Vamos simplesmente aqui em Configurações Vamos aqui em Sobre o Telefone Vamos descer aqui, ó Até Redefinir Dados Vamos apagar todos os dados Redefinir Dados Ele pede um time de segurança aqui de 10 segundos A gente aguarda esse time aqui A gente dá um Avançar E novamente ele pede um time de 10 segundos Se o seu não foi possível redefinir dados também Pode ser que esteja no MIUI diferente Um Android diferente E segue os links na descrição aí Pra você tentar algum outro método aí, beleza? Eu vou dar um OK aqui E assim que a gente clica em OK O aparelho já vai formatar Iniciar desbloqueado Sem PIN Sem padrão Sem conta Google Sem nada Então, se for botar no vídeo Se puder escrever e deixar o like Eu fortaleço demais, hein? Só vou adiantar o vídeo aqui Pra vocês verem que o aparelho já vai desbloquear 100% E lembrando Podem tirar o chip de vocês, tá? Porque agora a gente não vai precisar mais do chip aí, beleza? Então já podem remover o chip aí Colocar no aparelho de vocês E se quiser tirar o chip aí, né? Vocês tem que ir lá nas configurações E removeu o PIN padrão aí, beleza? Eu vou só adiantar o vídeo um pouquinho aqui, ó Galera, nosso Redmi 10C aqui já iniciou Então aqui a gente vai simplesmente, ó Ativar o aparelho Aqui na rede Wi-Fi Nós podemos simplesmente clicar aqui, ó Em pular Porque a gente já desbloqueou o aparelho Como a gente formatou ele direto das configurações Então ele reconhece que foi formatado de forma segura Aqui podemos pular também a senha padrão E se o seu não foi possível fazer isso daqui Lembrando, os vídeos estão aí na descrição De outros métodos pra você tentar esse desbloqueio Da MIUI 14 no Android 12 ou 13 aí Beleza? Preparando o sistema demora um pouquinho mesmo, tá? Daí vai aparecer a configuração concluída A gente clica aqui E se no final da preparação do sistema Ou se eu bugar e voltar pra rede Wi-Fi E pedir conexão do Wi-Fi Quer dizer que o seu patch está diferente Ou está desatualizado Ou está atualizado aí Então, novamente O vídeo do Note 11 está na descrição Muita gente comentou que fez o método do Note 11 Na MIUI 12, na MIUI 13, na MIUI 14 Teve gente comentou que fez até na MIUI 11 E funcionou o método do Note 11 Que vai estar na descrição aí Então, assim Muita gente relatou que funcionou no Android 10, 11, 12 E no Android 13 Então, se porventura Esse método não funcionar pra você Que está super atualizado É só você tentar fazer o método do Note 11 aí Que a gente utiliza outros métodos Pra chegar nas configurações E a gente instala o Activity Launcher De forma diferente A gente usa um outro app aí Um outro aparelho, perdão Pra backup do Activity Launcher E a gente joga pro nosso Xiaomi aqui Pra fazer remoção de conta Google Beleza? Galera, quem puder escrever Deixa um like aqui, ó Fortalece demais Nosso Pix também está aí Qualquer doação de real Já fortalece pra caramba Pra gente continuar fazendo esse trabalho aí Show? Valeu, tamo junto